Paineira no ar Um violinista no telhado Uma radionovela da classe do oitavo ano de 2020 A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, foi um dote esquisito, hein? Este que desce a minha filha de Cytle no dia de seu casamento E era mesmo necessário? De qualquer maneira, Cytle e Motta já estão casados há quase dois meses Eles trabalham duro, são pobres como ratos de sinagoga Mas tão felizes que nem reparam na sua própria miséria Motta continua falando numa máquina de costura Sei que estás muito ocupado Meu Deus, com as guerras, revoluções, enchentes Todas essas coisinhas que levam pessoas a ti Mas será que não podias deixar de lado tuas catástrofes? Por um segundo? E arranjar a tal máquina para ele? Daria muito trabalho? Ah, quando estiveres na vizinhança Olha a perna esquerda de meu cavalo Estou te incomodando demais? Desculpa Como diz a escritura sagrada Mas quem sou eu para te dizer a escritura sagrada? Lado de fora da casa de Teve Aparece Rodo com ar petulante seguida de Pert Por favor, não te zangues Rodo E por que iria me zangar? Se precisa ir embora, vai Eu tenho de ir Esperam por mim em Kiev amanhã de manhã Já disseste isso? Então, adeus Grandes mudanças estão para acontecer nesse país Mudanças tremendas Mas não podem acontecer sozinhas E é claro que pensas que tu Pessoalmente Tens de... Não, não Não sou só eu Muita gente Judeus, gentios Muita gente odeia que está vendo por aí Não compreendes? Compreendo, é claro Tens de ir embora Então, adeus Tudo Teu pai e o povo de Anatérico Pensam que o que houve em um casamento de Zaito Com só uma trovada passageira Que passou Que tudo vai ficar em paz de novo Não vai Coisas horríveis estão acontecendo em todo o país Massacres, violência Aldeias inteiras esvaziadas Que o povo foi expulso E isso está se alastrando E vai chegar até aqui Você está entendendo? Sim Eu acho que sim Eu tenho um trabalho grandioso a fazer Mas antes Tem um assunto a ser discutido contigo Uma questão política E qual é? Casamento E isso é uma questão política? No sentido teórico, sim A relação entre o homem e uma mulher Conhecida como casamento É baseada em crenças mútuas Atitudes semelhantes E uma filosofia relativa à sociedade E afeto E afeto Essa relação tem valores sociais positivos Reflete união, solidariedade E afeto Sim Eu sou a favor do afeto Compreende? Compreendo Acho que estás me pedindo em casamento No sentido teórico, sim Eu bem que tinha esperanças Então aceitas Podemos nos considerar comprometidos Embora tente partir? Sim Ah, Rodel Estou muito feliz Muito feliz Eu também, Pert E quando nos casamos? Manda te buscar assim que puder Vai ser uma vida dura, Rodel Vai ser menos dura Quando estivermos juntos Boa tarde Boa tarde Boa tarde E tu vai ficar bem aqui Por isso Boa viagem, Pert Desejo que você seja muito feliz Por que? Por que? O pai não manda mais então? Não posso não A menos que o Tzal tem um monto Pediram Rogaram E agora Eu queiro não Te casarás Queres de mim então? Pois vai casar Galo de minha barba Até o chapéu Nem mesmo pediram licença A seu pai E a tradição Onde vai? Quando eu dei um pouco de corda Aonde foi tudo parar? Aonde foi? Tradição Aonde foi parar Nisso Um homem me conta-se que vai casar Ele não me pede Só participo Mas primeiro Abandona a noiva Ele não está me abandonando, papai Assim que puder Chamo por ela E nós nos casamos Eu amo tua filha, Pert Ele ama Amor É um novo costume Por outro lado Nossos velhos costumes Já foram novos um dia Não foram? Por outro lado Eles decidiram Sem os pais Sem casamenteira Mas afinal Adão e Eva Tiveram casamenteiro? Sim Tiveram Não vai ver que é o mesmo casamenteiro Desses dois aqui Está bem, meus filhos Tente minha bênção E minha permissão Muito obrigada, papai Não imaginas como estão felizes Muito obrigada, papai É Mas como vou dizer A tua mãe? Quem sabe Tu dizes a ela Que eu vou ser tão Tio rico Ou coisa assim Por favor, Pert Eu sei lidar com minha mulher Olá, Golda Eu estou agora mesmo Conversando com Rodeu e Pert E daí? E daí? Eles parecem gostar tanto um do outro E daí? Decidi permitir que fiquem noivos Preciso ir entrar agora e ir Noivos? Assim, sem nem me pedir Pedir para ti? Eu, hein? Eu é que sou o pai E que ele deve Mas pobre é impossível Ele não tem absolutamente nada Eu não diria isso Sou o que tem um tio riquíssimo É um bom sujeito Golda Meio doido Mas gosto dele E o mais importante É que os dois se amam O que podemos fazer É um mundo novo Amor Rua da aldeia Várias pessoas passam E Eint e Tzaito Vindo cada uma de um lado Se encontram Peixe, peixe, fresquinho Peixe, fresquinho Olha o peixe Aqui, fresquinho Peixe de boa Oh, Tzaito Tzaito, querida Imagina que eu acabei de ver Tua irmã, Rava Com aquele tal de Fied E não é a primeira vez Que os vejo juntos Estirrava com Fied Tem certeza? Ah, e eu ia inventar? Ah, e hoje Estava passando por acaso No correio Quando chegou uma carta Para a Rodel É de seu noivo Pert Entrega ela pra mim Rodel vai ficar tão feliz Ela estava tão ansiosa Esperando Mas A carta está aberta Ah, que abri sem querer Tzaito sai E Eint Vendo a sair Corre para fofocar Rivka Tem cada novidade Pra te contar? Soube que Pertin Aquele doido No casamento de Tzaito Começou o baile E ele foi assim Com o Rodeu Em seus braços Pois bem agora Pertin Que está preso Ele é Não Sim Sim Vixe o Pertin Aquele doido No casamento de Tzaito A dançar com o Rodeu Pois bem agora A Rodeu Está presa Em que é Aquele peixe A ponta Está desordem No casamento Pois agora Eu sei Que Que Gouda Está presa Que Rodeu Foi pra cá Ai Mota Eu gosto de dançar O Teve Endoidou Os três se tem sarampo Ó E o que vem com a chuva Oi É do que da mulher Dançar com o homem Cena dramática Porém calma Do lado de fora Da estação de trem De manhã Rodeu aparece Sendo-se no banco E Teve vem atrás Carregando sua mala Papai Não consigo me esperar Pelo trem Vai atrasar Seu serviço Só mais uns minutinhos Você está muito encrencado Aquele teu herói Sim papai Foi preso Foi E condenado Foi Mas não fez nada de errado Ele não liga para si mesmo Tudo que faz É pela humanidade Mas Se ele não tivesse feito Nada de errado Não estaria agora em apuros Papai Como pode dizer isto José do Egito Abraão E Moisés Fizeram alguma coisa de errado Quando estiveram em grandes apuros também Por que não me conta Onde está agora Esse teu José do Egito É longe papai Terrivelmente longe Na Sibéria Sibéria? E ele pede Que deixe teu pai e tua mãe Que vada seu encontro Naquela terra vasta e gelada E que cases com ele lá Não Ele não me pediu isso Eu é que quero ir Eu não quero que ele fique lá sozinho Quero ajudá-lo em seu trabalho É o trabalho mais grandioso Que alguém pode fazer Mas Rodel Filhinha Eu vou fazer de pé Compreender O que eu vou fazer De nada em distante Eu irei Onde do ódio Amei Antes de se sentir Alegria em mim Sempre o queim Sempre fui Junto com aqueles que me querem Vem E deixe o ar que a mim O tempo diadinha que os sonhos eu vou dar Sempre outra noite só, onde eu em rigor eu vou Deixe-me, deixe escorrer assim entre o ar e meu bem Eu sou feliz, eu sou em mim, onde o ar que amei Mesmo me vendo se eu venha aqui, devo ir, devo ir Eu não podia me imaginar onde havia já Mas ele será meu lar E haverá lá naquele erro alguém para realizar o vosso tratamento, minha filha? Papai, prometo que nos casaremos debaixo de um docel É, deve haver por lá algum rabino preso também, ou dois Bem, dá lembranças minhas a esse teu Moisés Sempre achei que ele era um homem bom Diz aí, não te esqueças Que eu tenho certeza que ele te tratará bem, minha filha Só Deus sabe quando vamos nos ver de novo Então deixamos isso nas mãos dele Teve, aponta para o céu Beija a filha e vai saindo Para, olha para trás e depois para o céu Senhor, tome conta dela Cuide para que ela onde a casa dela Ele sai Rodo fica sentada no banco da estação Para, olha para trás e depois para o céu No próximo e último capítulo Descubra o que acontecerá com a aldeia de Anatévica Amanhã, dia 17 de dezembro de 2020 Aqui, nesse mesmo canal Às 19h30 Esperamos vocês Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau